Hoje é dia de alegria, acordei com muita força Mas depois só me lembrei que não paguei nenhuma taxa Hoje é dia de gratidão, acordei com muita força Mas depois só me lembrei que não paguei nenhuma taxa Gratidão ao meu papai, gratidão ao meu criador Pela vida e a paz, gratidão ao meu papai Muito obrigado, celebra o seu nome, o meu grito de gratidão Receba o grito de louvor, vindo de coração O meu grito de gratidão, o meu grito de gratidão O que custo, o que custar, raja que oferir